Olha lá, começou o Tigrado vlog de corrida, olha o tempinho, tempinho que não tá, não tá indo muito com a nossa cara hoje, ontem foi o treino, que é o vlog anterior, tava top, solzinho, hoje já amanheceu meio estranho, choveu de noite, a pista tá molhada, o Xander tá tirando o produtor de pinhão da moto dele ali, pra não juntar tanto barro, eu já tirei da minha aqui, né, só dar uma lubrificada na corrente, os motinhos tão aí, as piazadas acabaram de montar os filtros, que juntou muita poeira de ontem, rapaziada, queria falar nada, mas a minha moto tá um foguete, vocês tão ligados, velho, foguetão galera, então já chega se inscrevendo no canal aí, ó, se querem mexer, daqui a pouco o Xander vai apresentar melhor a preparação do motor dele, que ficou top, hein, o parcinha que andou nela ontem, pressão ou não? tá forte Ana, junto com aquela ali? as quatro, ah, as quatro, os quatrocentos e cinquenta que se prepara, filhote pois é, se não tá virando, volta mais rápido, fica as quatrocentos e cinquenta aqui, ô Ana olha, eu tentei fazer isso aí que você fez, fica balançando muito a coisinha eu acho que vou pôr um parafuzinho menor aqui, vou deixar com esse paguei aqui é, isso aí é bom deixar a minha eu deixei sem, mas se estourar a corrente, fodeu a carcaça, né isso aí galera começando os preparativos o trator já tá metendo uma grade na pista vamos lá mostrar pra vocês ah, mas não tá tão molhado não agora vendo a grade passar, tá ao fino topzera, topzera vamos lá, vamos lá, daqui a pouco começa o treino então vamos botar as roupas e ficar no jeito fala galera, domingão de corrida, tô aí com a motinha já alinhada pro primeiro treino não vou participar do primeiro, na verdade, vou só no segundo treino pra poupar o equipamento, né tá saindo um tiktok aqui, ó, e vocês não tão vendo vou continuar é, tem um pouco de barro na pista, eles gradearam, então tá bem pesado, eu vou ficar de boa, né poupar a moto, no segundo treino eu entro e vai ter duas corridas da tarde vou gravar tudo pra vocês, acho que eu vou gravar no treino já com a GoPro pra vocês sentirem a pressão da minha moto até porque pode ser que chova, né vai tá bastante barro à tarde, né, se chover então agora que não tá tanto, eu vou gravar com a GoPro é, talvez eu saia atrás de uma galera ali cara, minha moto tá muito forte, véi eu andei ontem, eu gosto bem no peito mesmo não é puxando o saco, minha moto tá top é, vamos ver o treino aí por tala que agora a Nacional é o próximo não vou entrar vamos lá filmar os caras no segundo treino eu entro, daí eu gravo lá pra vocês beleza? vem parça analisando aqui se tem muito barro pra ver se eu vou entrar no primeiro treino ou não já não entramos, né, véi, é o próximo tá suave a pista até alguns pontos que tá mais liso é, a moto pela moto, deve ser na poça da água, né é, ali tá uma poçona então vamos lá, galera apresentar minha moto aí pra vocês meu motor novo o que que foi feito é, eu tinha feito uma preparação nela, né 275 cilindrada cabeçote original e comando race tudo da 4Scan eu só uso o pé da 4Scan e agora eu tô usando a central da Atlon que tá aqui dentro, né então é, eu andei na moto, ficou top mas eu optei por fazer um projeto novo um motor mais forte porque o motor não quer demais, né aquela motinha lá era top já correi paranaense fiz uma boa posição mas a gente sabe, né se largar mal alguma coisa pode ser sempre falta um gás, né pra você sair do traçado da galera meter no gratinho da unha a moto responder então fiz uma preparação mais forte obviamente tem que agradecer a galera que esteve envolvida nesse projeto, né a Martins Parts, a 4Scan e a Atlon Racing que tá me ajudando, né a ter uma moto dessa uma preparação assim e hoje estamos aqui pra testar a moto eu andei uma vez lá em Ponta Grossa andei ontem e hoje vai ser a primeira corrida vamos lá o que foi feito é diferente agora eu tô usando um pistão 310 cilindrada era 265 agora é 310 o comando é o mesmo foi reenquadrado, né pra cilindrada maior e o trabalho do cabeçote foi feito lá com a 4Scan eu mandei pra lá eles fizeram um trabalho top e a moto começou a responder muito mais antes ela só tinha torque, né não ganhava tanto giro agora o cabeçote faz ela girar demais e a moto tá explodindo demais eu andei na moto do Samuel 11 que é a original ele usa uma relação bem mais longa do que a minha e a moto dele corta muito mais giro a moto não responde ela abre um tanto e para essa moto aqui eu uso um pinhão 11 bem pequenininha tem que usar até uma trava por causa que o parafuso não entra e a coroa 52 dentro e mesmo assim eu tenho que cambiar menos que com aquela moto ali por causa que ela tá girando muito ela abre muito então essa é a preparação da minha moto suspensãozinha dianteira preparada pela Martin Spartz suspensão traseira original e é isso aí que eu preciso vamos pra cima tá tendo treino no próximo eu vou entrar olha aí rapaziada primeiro treino do dia da categoria nacional, né vamos ver um pega da galera aí finalizando o treino das importadas já vai entrar aquele sermãozinho dele aí liberou o treino Alexandre Alexandre meu conheço meu conheço Jesus foguetão aí ó quem é inscrito no canal o Vitor chegou agora vire caraça olha o Vini aí com a matinha original vamos lá galera finalizando o treininho aí das importadas agora é nóis mostrar a turmada aí começando a encher tô aqui na frente né pra não sujar tanto tanto aí na frente aí no treino vamos meter a mão pessoal chegou a hora que vai dar uma volta que vai dar uma volta a hora que vai dar uma volta Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então é isso aí Bora para a corrida agora, beleza? Falou